Do lado israelense, os civis também sofrem. Estas imagens foram gravadas dentro de uma escola infantil em Israel. Elas mostram várias crianças dormindo. A porta do quarto é aberta e começa uma grande correria. São as professoras tirando todos do local. Nesse outro vídeo, as crianças aparecem brincando e se divertindo. De repente, outra correria e as professoras novamente saem com as crianças nos braços. Por um pedido das professoras, os pais e alunos não podem ter a identidade revelada. A escola fica na cidade de Ganeticva, a 10 quilômetros de Tel Aviv. A pressa é porque a sirene de alerta contra ataques terroristas havia tocado. Quando isso acontece, as crianças são levadas para um quarto usado em bombardeios. Nem todos os prédios escolares de Israel têm esse abrigo de segurança. Por isso, só as que têm estão autorizadas a funcionar nesse momento de guerra. A quantidade de alunos que foi liberado é a quantidade de alunos que cabem, que comporta dentro desse quarto. A contagem deles, para saber quantas pessoas comportam, é meio metro por pessoa. O quarto de segurança da minha escola, ele sim comporta as 80 crianças. A brasileira Ellen é dona da escola onde os vídeos foram gravados. Ela e a irmã têm ainda uma outra escola. As duas mineiras de Belo Horizonte moram em Israel há mais de 20 anos. As professoras contam que, por causa das sirenes e das bombas, os bebês estão mais agitados. E as crianças maiores, com 2, 3 anos de idade, se assustam com qualquer barulho. Eles tampam o ouvido e falam, para, para, para. Porque eles já sabem que é aquele momento que você vai pegar a criança com força, vai rápido, vai levar para o quarto de segurança. As filhas da Gisele já são adolescentes, mesmo assim, também estão traumatizadas. A Yasmin não gosta de falar sobre a guerra. A Iara diz que já precisou se esconder por conta dos ataques do grupo Hamas. No momento que acabou a escola, tipo, eu já estava na hora de fora da escola e começou a tocar. Aí eu precisei correr para esconder. Aí eu entrei em um lugar perto da escola e fiquei lá. E há mais um agravante. Muitos homens e mulheres foram convocados pelo Exército de Israel e tiveram que deixar os filhos com parentes. Em casos assim, as crianças não encontram os pais há dias. Eu tenho um bebê de oito meses que a mãe amamentava e ele já tem uma semana que não vê a mãe. A mãe, ela é um cargo alto no Exército e o pai conseguiu dispensa, porque eles não têm família para ficar com o bebê, não tem quem fique com o bebê. É muito triste isso tudo que está acontecendo. É um drama que não tem data para terminar. E com certeza o trauma de crianças pequenas, adolescentes, adultos, pessoas da terceira idade. Traumas que vão ficar e que não terão cura com certeza. E a gente ainda vai ter muita notícia triste para passar aqui para vocês.